Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo essa decoração linda, esse cachepô duplo. Olha o resultado desse trabalho, espero muito que vocês gostem da decoração de hoje, das dicas que eu vou trazer aqui, enfim, né? Todo esse trabalho lindo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já peço like pra vocês. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, já vim pela primeira vez. Ou que me acompanham aqui, mas ainda não se inscreveram, não esqueçam de se inscrever, tá bom? Trago vídeos diários aqui no canal, então peço pra vocês se inscreverem, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Então pessoal, esse bolo foi um bolo de 15cm por 12cm de altura, foi massa mesclada e o recheio foi de chocolate, tá bom? Então gente, pré-camadinha, como sempre, fazendo a pré-camada. Sempre lembro pra vocês que pré-camada ela é opcional, mas eu não abro mão da pré-camada e assim, eu ainda acho que nem é tão opcional assim, né? Na minha opinião, tá? Sempre fica um arzinho dentro, pode ser entre o recheio e a massa, pode ficar um pedacinho ali de um buraquinho que a gente não consegue perceber. E esse buraquinho, ele ajuda muito a dar bolinha de ar, tá bom? Então assim, faça pré-camada, acho que não custa, assim, custa um pouquinho de tempo, né? Porque você fica ali um tempinho, gasta ali, vamos supor, uns dois minutinhos ali fazendo pré-camada, mas eu acho que vale a pena, tá bom? Porque mesmo fazendo pré-camada, às vezes a bolinha de ar vai ali e atrapalha. Imagina se a gente não faz a pré-camada, né? Atrapalha bastante. Então, recomendo fazer. Tá legal, gente? Então, já tô aí aplicando meu chantininho. Já tem vídeos aqui no canal, eu, né? Mostrando pra vocês como que eu bato meu chantininho, como que eu hidrato e tudo. Não tem só um vídeo, não. Tem vários. Mas vou trazer mais, vou atualizando vocês. Eu acredito que na próxima encomenda já vou trazer, atualizar vocês aí com mais um vídeo, tá bom? Vocês me pedem bastante, né? Ai, Lidy, seu chantininho é tão lisozinho e tal. Então, vou trazer, vou atualizar vocês, tá bom? Esse chantininho, ele é... Eu falo chantininho porque eu utilizo leitininho. Que é algo também que a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Que leite não é bobo. Que leite ele conhece. Então, assim, se você usa camponesa, fala mesmo, sabe? Ah, é... é chantinesa. Ou fala, leite... é... chantininho com leite em pó. Acho que não tem problema nenhum, tá bom? Então, só procura não dizer, sabe? Isso, gente, assim, é na minha opinião, tá? É, se você, né, quer falar, né? Ah, eu uso a marca tal, mas eu falo chantininho. Siga aí o coração de vocês, tá? Mas, né, aqui, é como eu falei, né? Tô dando as dicas aqui, mas siga aí o coração de vocês. Tá bom? É... Mas aí eu utilizo o leitinho em pó, que no caso aqui é o leitininho que eu utilizo. Tá? O chantilly é o Amélia Supreme, que é o único que deu certo aqui pra mim. Né? É... Eu gosto bastante. E é isso. E aí no próximo vídeo, né... No próximo vídeo, não. Na próxima oportunidade, quando eu for trabalhar com o chantininho, né? Na próxima encomenda, eu mostro pra vocês direitinho com detalhes, tá bom? E aí, gente, peguei a minha espátula e alisei aí na lateral aí pra dar essa textura, tá bom? Limpando aí o pratinho pra gente já começar a fazer o cachepô duplo, tá bom? O cachepô duplo, gente, eu utilizei um corante só, né? Mas fiz dois, dois tomzinhos diferentes, né? Que dá pra gente fazer aí tranquilamente com um corante só, tá? O corante que eu utilizei aí foi o rosa cereja, tá? Coloquei uma corzinha bem clarinha pra fazer o de cima, né? O de cima a gente faz primeiro, né? Que ele vai ficar, digamos assim, na parte de dentro, né? Que aí o segundo cachepô ele vai ficar por fora, assim, digamos assim, né? Então a gente começa com o clarinho, né? No caso aqui, né? Então, coloquei o clarinho e agora eu dei aquela caprichada no rosa cereja, né? E aí ele ficou nesse tom, né? Eu gosto muito desse rosa, gente. É o rosa que eu tenho aqui em casa. Eu não tenho outro rosa, não. Então, por exemplo, esse rosa mais clarinho nem parece o rosa cereja, né? Mas quando a gente dá aquela caprichada no tom, aí ele já parece o rosa cereja mesmo, que é esse aí de baixo. E aí, vocês viram aí que eu até troquei de espátula, né? E vou explicar pra vocês. Essa espátula, a outra espátula, ela é um pouquinho arredondada na parte de baixo. Essa aí, ela já é mais retinha, então ela já me ajuda a fazer um acabamento melhor na parte de baixo, né? Então, assim, fica mais bonito, né? Aí, gente, ó, ela deu uma bolinha de ar, né? Que, assim, gente, é muito comum, sabe? Mas por isso que eu falo da pré-camada, porque, assim, quanto mais a gente evitar, melhor, né? Mas aí acabou aparecendo. E aí, deu tudo certo aí. Eu dei uma furadinha ali e deu tudo certo. E é isso, gente, né? Utilizei aquela espátula ali. Ela me ajuda ali a dar um acabamento, né? Melhor ali, porque ela tem ali na lateral, ela é mais quadradinha. E aí, já limpei e agora vamos pro nosso topper, né? Eu achei, gente, essa letra tão bonita, essa fonte. Eu achei linda, né? Olha, e veio até separado, né? A primeira letra, né? A letra maiúscula com o restante da letra. Tive todo o cuidado, porque ela é toda fininha, né? Tive todo o cuidado aí até pra não borrar aí no bolo, né? Ficou lindo, gente. Ficou muito delicado. Aí, eu fui colocar a rosa, gente. Pra rosa ficar, assim, bem na diagonal, né? Pra ela não cair. Eu costumo colocar um pouquinho de chantilly na parte de trás. Eu não sei se vocês conseguiram ver, tá? Atrás dessa rosa aí, eu coloquei um pouquinho de chantilly, tá? É, chantininho, né? Chantilly, enfim. E aí, a idade do aniversariante, né? Esse topper aí, gente, não sou eu que faço. Muita gente me pergunta. Ah, vocês podem me dar o PDF desse topper? Ah, quanto que é o topper? Ah, não sei o que. Eu não sei o que faço, tá, gente? É um serviço terceirizado. Às vezes, é a cliente que me traz. Então, assim, às vezes eu não faço nem ideia de quem é que fez, né? Às vezes, sou eu que entro em contato com a fornecedora. Então, assim, não tenho nenhum direito, né? De pedir a ela, né? Porque é ela que fez, né? Enfim. Então, assim, é um serviço terceirizado. Então, nessa parte, infelizmente, eu não posso ajudar. Tá bom? Então, é isso, gente. Tá aí o nosso trabalho prontinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já peço like pra vocês. E se você não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos também, que me ajuda bastante aí no engajamento do canal. E comentem aqui embaixo também. Manda um coraçãozinho, tá bom? Alguma coisa, tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.